E se todos nós vivemos em uma matrix e tudo ao nosso redor é irreal? É, seguidores do Cavazzone, hoje estou trazendo 5 vídeos que mostram falhas na realidade, que dará muito no que pensar esta noite antes de você dormir. Neste primeiro vídeo mostra um jovem que perdeu o controle quando caminhava pelo gelo. Prestem atenção, pois eu tenho certeza que este vídeo vai te surpreender. Alguém aí conseguiu ver alguma diferença? Notem pessoal que quando ele vai cair, mostra a perna esquerda indo para cima, mas quando ele bate no solo, é a perna direita que aparece no alto. O que vocês acham que aconteceu ali? Neste vídeo 2 mostra algumas crianças brincando quando algo curioso acontece. O jovem que postou este vídeo diz que não tem dúvidas que houve uma falha na realidade. Vocês conseguem explicar de onde saiu este menino de azul? O que vocês acham que aconteceu? Outro vídeo que vem deixando muitas pessoas intrigadas e muitos acreditam em uma falha na realidade é este onde aparece 3 pessoas andando pela rua quando de repente acontece isso. Como vocês viram aí no vídeo, aquele menino parece que congelou no tempo por alguns segundos. Poderíamos dizer que ele pode ter visto a câmera e tentou aplicar uma pegadinha. Mas se eu disser para vocês que este não é o único vídeo que mostra uma pessoa que parece estar congelada no tempo. Deem uma olhada nesses outros vídeos. Este último vídeo é uma das gravações que mais está sendo compartilhada nos últimos dias. Quando esta jovem pula no rio, parece que ela bate em algo invisível. O que vocês acham que aconteceu ali seria uma falha na realidade? Deem uma olhada nesses outros vídeos. Deem uma olhada nesses outros vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri